Música Nós perdemos o grande violeto Que até em seu nome havia luz Tá no céu ao lado de Jesus E a matéria foi firma do governo Atingido foi por um motoqueiro Que corria do jeito de um insano E hoje em dia no lar do soberano Tá João a cantar lá na mansão Acabou-se a beleza do sertão Com a morte de João Paraíba Esse assunto eu tenho que cantar Fui de fora da terra eu não masejo E agora o homem sertanejo Ficou sem cantar outra escutar Um talento de espetacular Com certeza ele tinha um comprando E a cultura da gente teve um dano Por perder que fez divulgação Com a morte de João Paraíba Acabou a beleza do sertão Com a morte de João Paraíba É ao contrário Com a morte de João Paraíba Acabou sabendo ele do sertão Não, é verdadeiro Eu pedi e nem eu me lembro mais E agora o que? Vai ouvir um dano E vai voltar pro solo o Bernardo Cano Se houver uma reencarnação Acabou a beleza do sertão Com a morte de João Paraidão Pra cantar na natura como ele Eu convido que tenha um revendista Conseguiu nesse mundo ter conquista E é por isso que eu me espelho nele A família semina a falta dele Toda a vida está um desencarno Nós amigos não tem mais um conflão E da família não tem consolação Acabou a beleza do sertão Com a morte de João Paraidão Quando eu vi meu poeta se acabar A imprensa mentiu de sonho e nota Lá na câmara contava patriota Recordou o seu belo bestejar Tom Miguel fez a nota de pesar Na Alep que eu lembro se engano E também no político subarano Só não sei o que fez Sebastião Acabou a beleza do sertão Com a morte de João Paraidão Para mim João foi tão excelente Que eu não posso ocultar nenhum defeito Seu trabalho pra mim foi tão bem feito Que ele deu bem na vida o repelo Um poeta sabido e inteligente Que morou nesse show pernambucano E pra mim foi melhor que Ariano E cantou muito mais que Monzagão Se acabou a beleza do sertão Com a morte de João Paraidão Muito bem Eu estou nessa cantando atualmente Com o jogo das Brindeiras e Joais Jair Jéssico também tem outros mais Eu e eles só aqui nesse ambiente Vendo a nova é bastante competente Da maneira de Raimundo Caetano João Lourenço também e Luciano Mas mesmo tem a mesma inspiração Se acabou a beleza do sertão Com a morte de João Paraidão Tá bom, eu esqueço que eu só pago com dinheiro